Não, pra que lamentar Se o que aconteceu era de esperar Se eu lhe dei a mão Foi por me enganar Foi por me enganar Você entendeu que um amor não pode haver Sem compreensão A desorião tem de aparecer E aí está o que aconteceu Você destruiu o que era seu Veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você venha a se redimir Dos erros que tanto insistiu por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar Se precisa pode me procurar E a mão Foi por me enganar Foi por entender Que um amor não pode haver Sem compreensão A desunião Tem de aparecer E aí está o que aconteceu O que aconteceu Você destruiu o que era seu Veja só Você entrou na minha vida Usou e abusou Fez o que quis E agora se desespera Dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim Você começou pelo fim Não me comove o pranto De quem é ruim E assim Quem sabe essa mágoa passando Você venha a se redimir Dos erros que tanto insistiu Por prazer Pra vingar-se de mim Diz que é carente de amor Então você tem que mudar Se precisa pode me procurar 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 Se virar crera A nei A nei blaming A 세상 Paulo, Paulo, Paulo.